E aí Saudações galera do Old Players Plus, estamos aqui de volta, aqui Jim Drago e Gabriel E aí Vamos pra sétima parte do Resident Evil 7, meu Deus do céu, sete vídeos, Gabriel Pois é, se não der oitava Se não der oitava Ah, Billy, eu não quero saber o que tem na cama. Pega o negócio aí. É que o... O Billy tem... Aquelas manias de... Aqueles toques de deixar a cama arrumada, sabe? Ele tá olhando e está bem arrumadinho. Além do spray, tem duas ervas aqui. Caramba. Essa é sala segura e sala de cura, né? É. E aqui? Não, não. Não é aqui, não. A Rebeca esmagou a lesma com delay. Parecia aquelas bexigas quando você aperta pra estourar e demora, sabe? Ah, é aqui, ó. Pode ser que aqui apareça um sapo. Sapinho. Não, não veio. Não veio. Aí, agora, só depois do time. Mas também vai ser a apareção única, né? É. Vai aparecer e vai morrer de vida. Peraí, menos mal. Atira, Rebeca. Oxi. Ela olhou, pensou, olhou de novo, resolveu atirar. Tá, agora eu lembrei a parte que você tá. Legal, eu usei o spray sem querer, ó. Eita. Ai, ai. Fazer o que. É a vida, galera. A gente... Erra uma hora aí. Aceita que dói menos. É que o Billy tava... Tava achando que tava muito bom ali o estilo embaixo do braço. Ele resolveu os óbios do donante. Não é, não é. Afinal, ele deu um mergulho ali na água, né? É, né? Entra no elevador, Billy. Meu Deus. Esse elevador não é que nem as outras portas, que se eu mexer nele sem você estar nele, você vem comigo. Sim. Não, vai na pistola. Mostrando o dedo mei, você viu, né? Sim. Ah, não deu tempo. Rebeca foi jogado na outra ponta da sala. O Billy não atira. Agora o Billy que foi voado. E, Billy? Ah, ele tá fine ainda. Pegou que a Rebeca levou um golpe e solta no cálcio. Agora o Billy não. Você tá atirando, Rebeca? Mirando o bicho. Agora ele tá no cálcio. Hum. Ah, meu Deus. Quer morrer logo de uma vez? Obrigado. Legal que o bicho já morreu, ele só tá tendo aqueles... Mais uma coisa, amnição, nada. Acho. Tá, pra cima, pra cima, pra cima. Vem, caixinha. A gente vai mudar a Rebeca pelo correio agora. Ah, é. Vai falar, por que você é Rebeca? Porque eu quero saber que cabe ali na tua caixa. Eu não lembro se vai ter HP lá do outro lado, pra ela. Também não lembro. Ah, bom. Vamos lá, velho. Ah, tá. Ainda bem que a Rebeca não tem calçofobia. É, né? Vamos esvaziar o lugar. Por que você é Rebeca? Vamos lá. Vamos lá. Então, nessa parte aí, vai vir um sapo. E aí? Que mostrou aí na tela. Mostrou o quê? Nessa parte que mostrou aí na tela, vai vir um sapo. Esse aí é certeza. Caramba! Levou na cara e nem sentiu. Tá tancudo esse aí, hein? Pois é. Tancar um... Um tiro de shot vai desse jeito. Pronto, agora eu criei o ácido sulfúrico. Falta água? Falta água. Pronto, tá feito aí o fluido de bateria. Ah... É pra cá? Não lembro se é pra cá. Ah, não. Ela tem que... Tem uma escada pra descer. Ela tem que pegar o Billy primeiro. Ainda tem que pegar a bateria que tá aqui. E vamos lá encontrar esse sapo. É, eu tô achando que a série acaba nesse vídeo aqui mesmo. Agora só falta o último boss, né? Eu vou aproveitar pra curar a abelha aqui. E já leva essa outra pra Rebeca. Esse bicho aqui é bom matar, viu? Porque se você correr direto pra escada e ele te pegar com a língua, acabou. Ele te engole. Não achei difícil, né? Morreu num tiro só. É, não. É aquele típico inimigo, né? Ele é fraco. Mas se te pegar... É, é um hit kill. É. Vamos lá. Roger. Não, pô. Sério que a Rebeca não tá perto, só fez o seguinte. Eita. Vem logo aqui, Bírio. Aproveita que esses bichos não sobe a escada. Não, mas depois eu vou ter que descer de volta. Eita. Onde você vai, Bírio? Você falou que vai ter que descer de volta e ele é na frente. Eu falei depois. Ele quis se adiantar um pouquinho. Ele quis se adiantar um pouco. Ele quis se adiantar um pouco. Ele quis se adiantar um pouquinho. Eu perigo, ele é uma pessoaальное! Não lembro, ele quis irá etc. É um Rodolfo. Nós vamos carreg isalhar. Agora vamos deixar o trator Vamos fazer o que? Deixar o trator Não, empilhadeira Vamos subir a empilhadeira Eu errei o nome do Do veículo Como que é né, tudo parecido, tudo amarelo A gente confunde Ok Aqui Ok Pelo menos o parceiro desse jogo não é que nem a Ashley do Resident Evil 4 né Que se você passar pela porta e ela não estiver perto, ela vai ficar lá Eita Mas você tem que voltar para buscar Tinha um ódio daquilo cara Dava raiva e meio de briga quando Dava se esconder e chegava o inimigo e começava a levar ela embora Ou quando ela ficava na frente dos seus tiros né Quando eu tirava nela sem querer era fogo Ok E para ela naquelas, um tiro que você dava ela morria né É A impressão minha tem a parede visível aqui também Eu acho Que tem Eu acho Vamos morrer os dois Pode vir Rebeca, tá limpo Quer dizer, não tá limpo, 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 mas o bicho não tem mais Deixa eu ver É isso ai Ah, ele tá desequipado Ah, ele tá desequipado Deixa eu usar a doze Aqui Eu vou usar a pistola ali na frente né O pedido de zumbi sem cabeça foi entregue com sucesso Era E foi pedido dopo Era promoção, paguei um leve dois Pô, nem me pagaram Esqueci de pegar o pagamento antes de me pegar Tem bala de magno aqui Falando em bala de magno eu esqueci de buscar as minhas lá no elevador né Mas deixa aqui Deixa pra lá vai Aí é o bom já né Agora é o bom Ah, câmera Não tem mais bala de magno Não é o saco Acho que esse é o boss mais mole ainda de Resident Evil né Deve ser Não Cadê a esquiva da Jill Nossa, se tivesse seria uma maravilha né Bom dia Bom dia Como sempre indo pro lugar errado Ó Com Controlar os dois ao mesmo tempo é tensinho A cura está com ele É o que? A cura está com ele? Eu não lembro Vai, menino, abre aí Toda hora você pega o Billy, cara? Eu mostro do Billy esse bicho aí Acho que ele morreu Não, não, ainda não Corre Ai, saco Enganou Morre logo, cara Cadê o Billy? Sumiu Apareceu Oh, Billy, você está de brincadeira, né, Billy? Agora morreu Eu já ia falar Olha o bicho que não morre O bicho não morre Seria bom se tivesse morrido de vez, né, mas É Eu devia ter pensado em reclamar antes Então, o da Rebeca é L Até a chave tem onde está Desculpa Tem Pega a munição, Billy Meu Deus, cara Ok Onde ela é o Billy, né? Sim Roger Eu preciso de refaz de alinhamento Tá Vamos ver o que eu levo aqui Uhum Só matar Essa era a última, né? Agora é a última Não é isso que eu estava querendo pegar Mas tudo bem Não é isso que eu levo aqui Fiquei com 5 ou 6 aqui, né? Agora eu quero falar, cadê o Billy? O Billy aparece. Vamos lá que ele seja maroto. Vamos lá, Billy. E lá vamos nós. Legal que o bicho bate no elevador e te joga o pouco, cara. Pode atirar, tá, Rebeca? Não tem problema não. Agora deixa o Billy sem. Nossa, joga na parede e me chama de lagartixa. O que é isso? Oi? Deixa no caixa, né? O legal é que falta 4 minutos pra explodir a base, né? E se tiver esse clonometro no vídeo pra fechar no centro, tá faltando 4 minutos também. Ok. 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 o sistema de destruição foi ativado, todo o pessoal foi ativado imediatamente, repetindo ele tá me seguindo mesmo hein eu dei uma viradinha e ele não deixa nem eu passar, eu não gosto de subir nessa escadinha o sistema de destruição foi ativado é que essa bebê é melhor ou não sei é? é que essa bebê é melhor ou não sei é? 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 a primeira parte da luta já foi não agora vem a mais chata o sistema de destruição foi ativado, todos os personagens evacuaram imediatamente, repetindo o sistema de destruição foi ativado, todos os personagens evacuaram imediatamente, repetindo o sistema de destruição foi ativado, o sistema de destruição foi ativado e ativou imediatamente, repetindo Corre com esse teto, Rebeca. Mas já acabou? A bala acabou. Menininho isso. Oh, Rebeca. Sem problema. Menininho. E acabou? Acho que falta um. Ai. Corre, Rebeca. Fica quietinho na tua ai, filho. Agora acabou. Agora acabou. Leva a dano pro sol e morrer automático. Tá zerado. Ei, Queenie. Sacão deles. Seria da hora se ele falasse... Chupa isso. É né? E é isso ai, galerinha. Morreu todo mundo. Tanto que os que já estavam mortos morreram de novo. homem, filho. Cansou, filho? Uhum. Ai, a mansão do um ali. Ei. Quer pra la que a Rebeca vai. Onde? Legal que esse colarzinho no 1 não existe, né? É. É que não ela pôs no bolso. Não ela pôs no bolso. Tchau, Billy. Até nunca mais. É, realmente. Até nunca mais mesmo, né? Sim. É outro personagem igual o Carlos. É esquecido depois. Bom, a Rebeca também, né? Até nunca mais. Ah, ela tem a apareção dela no 1, né? É, mas... brevemente, né? Tem a participaçãozinha dela no 1 e depois aí sim ela desaparece. Não, peraí. É no 4 o Batalha Mercenário ou no 5? Hum... não sei, não. Tem um dos mercenários que eu acho que ou é o 4 ou é o 5. Provavelmente mais o 5. Que ela aparece. Tá, aparece não. Que ela é jogável. Tá aí, Rank A. 4 horas e 3 minutos. Acho que de todos que a gente jogou é o mais longo esse daí, né? Literalmente. Sim, acho que é o mais demorado de zerar esse aí. Principalmente porque não tem o baú, você tem que ficar indo e voltando, né? Então... acho que é isso. A gente fechou o Resident Evil Zero, acabamos com a saga. Vamos fechando o vídeo por aqui e depois eu vejo aqui pra frente, pessoal. Agora eu não sei, eu vou improvisar. Quando eu postar vídeo vocês vão descobrir, beleza? Então é isso aí. Vamos saindo fora. Falou. Falou. E aí